Quem mora ou tem comércio no residencial Limoeiro, em Goianira, já não sabe mais o que fazer. É que bandidos armados estão assaltando comércios, praticando arrastões nas ruas e furtando residências em plena luz do dia. E a Avenida Elias Bufay, que fica bem ao lado da JO070, segundo os moradores, é campeã de assaltos. Isso porque as pessoas que estão vindo de Goiânia ou de Goianira, no eixo Anhanguera, eles descem para chegar no bairro. É nessa hora que os bandidos aproveitam para agir. A Patrícia é uma das vítimas. Ela estava voltando do trabalho, ela que é feirante. Quando desceu do ônibus e estava entrando no bairro, foi abordada por dois homens também. Isso, dois homens. Como é que eles agiram? Quando eu vi eles vindo, eu já fiquei assim, né? Minha suspeita. Já peguei a bolsa por de lado e já veio para o meu lado com a mão debaixo da blusa, né? Parecendo que tinha uma arma, alguma coisa. Já pediu, dá o celular, dá o celular e eu entreguei, né? Melhor entregar do que, né? Então eram duas pessoas numa moto vermelha também. Vermelha, isso. E o que pediu o celular parecia um rapaz mais novo, né? Assim, o que estava dirigindo era o mais velho e o da garupa parecia um rapazinho novo, assim, franzininho, pequeno. E aí levou o seu celular? O seu celular. Eu fiquei muito assustada, né? Assim, na hora você fica em choque, né? Com medo de... Aí você entrega, porque fazer o quê? Patrícia acredita que os assaltantes que tomaram o celular dela são os mesmos que fizeram um arrastão no bairro. Os criminosos estavam numa moto vermelha. Um dos assaltos foi registrado pela câmera de segurança desta borracharia. A mulher, com o pneu da moto furado, parou em frente à borracharia para esperar o comércio abrir as portas. Enquanto ela esperava sentada na moto, os bandidos chegaram. Eram sete e dezoito da manhã. Veja o momento em que os assaltantes se aproximaram dela. O garupa desceu e anunciou o assalto. Ela foi obrigada a entregar o celular. Ela até comentou comigo que se eu tivesse chegado às sete horas, ela não teria sido assaltada. Aí, eu falei, eu não posso nem fazer nada. Aí, ela falou assim, essas câmeras funcionam? Eu disse, funciona. Aí foi onde a gente conseguiu puxar as imagens, onde tem o flagrante do assalto dela. Agora, não foi o primeiro caso aqui, né? Não, aqui tem acontecido frequentemente. Frequentemente, frequentemente tem assalto aqui, nessa rua principalmente, essa rua que é uma das campeãs do bairro aqui. Então, aqui na Avenida Elisbo faz seu neto, que é paralela à rodovia, é campeã de assalto? É, é campeã. Acho que eles passam na BR, sei lá, e veem a pessoa andando sozinha, dá a volta, entra e aborda. Assim, imagino eu, né? Então, eles ficam de olho em comércios e também pessoas que estão andando na rua? É, é comércio de pessoas que estão sozinhas na rua, geralmente uma só. Entendeu? Quando são duas só, dificilmente acontece. Você ouve muitos relatos aqui, inclusive nos grupos que vocês têm aqui do bairro? Isso, frequentemente tem relatos de pessoas assaltadas. Frequentemente tem pessoas aqui na porta pedindo para emitir a imagem de coisa que aconteceu naquele ponto de ônibus ali, de roupa que aconteceu aqui para baixo, aqui para cima, entendeu? Pedestres são as maiores vítimas, então? Exatamente. Andando, indo para o ponto de ônibus? Isso, parece que eles ficam guardando. É sempre a tarde e de manhã cedo que acontece. Agora, esses motoqueiros, esses bandidos nessa moto vermelha, vem agindo há muito tempo aqui. É, já tem vários relatos que uma moto vermelha está praticando assaltos aqui no bairro e em outros bairros vizinhos aqui também. Antes de assaltar a mulher, na porta da borracharia, a dupla da moto vermelha assaltou outra mulher bem na esquina, na quadra de baixo. Apesar de ficar distante, uma câmera de segurança desse supermercado registrou a abordagem. Os criminosos levaram o celular da mulher que estava andando na rua. Repare que os criminosos colocaram uma sacola plástica na placa para dificultar a identificação. No supermercado, onde fica a câmera, encontramos mais marcas de violência. Na parede e até no freezer, é possível ver marcas de tiros disparados durante um assalto. O assalto também foi filmado. Um bandido entrou e se passou por cliente. Logo em seguida, outros dois criminosos entraram. Um deles com a arma em punho. Enquanto um aponta a arma, os outros vão recolhendo dinheiro. Um deles pegou até a gaveta do caixa. O que eles não esperavam é que um policial militar à paisana estivesse no supermercado. Houve troca de tiros. Veja que eles correm, mas acabam sendo baleados. Dois morreram no local e um foi preso. A dona do supermercado não esconde o medo. Todos os dias a gente abre com aquele medo, com aquela incerteza, insegurança. Todas as vezes que entra um cliente novo, desconhecido, você fica com medo. Você não sabe quem que é, se veio para roubar. Então, assim, eu fico apreensiva, porque eu trabalho eu e meus filhos. Então, isso é assustador. Toda pessoa que entra, você já fica assim, assustada, né? Com certeza. Fico preocupada, com medo. Eu não sei o que veio fazer, né? Então, e assim, como está acontecendo com muita frequência no setor, esses assaltos, isso aumenta ainda mais a nossa insegurança e o medo. E aqui no residencial Limoeiro, os bandidos não têm hora para agir. Durante o dia, quando as pessoas estão caminhando pelas ruas, indo para o ponto de ônibus, à noite, quando estão voltando do trabalho, a Beatriz, ela foi vítima junto com a mãe, né? O marido dela, mas outras três pessoas na semana passada. Eram 10h30 da noite, vocês estavam voltando da igreja em grupo, quando vocês foram abordados. Como é que foi? Eles agem com muita violência, né? Chega, pede o celular, senão vai matar a gente, xinga. E a gente ficou muito nervosa, né? Mandou correr, senão ia matar a gente, a gente só entregou o celular e saiu correndo. Então, levou o seu celular e o da sua mãe? Isso, meu e da minha mãe. Mesmo tendo ali cinco pessoas juntas, eles chegaram e fizeram abordagem? Sim, eles não têm medo não, e ainda ameaçam, xingam a gente. Agora, a Beatriz, junto com a mãe, elas foram vítimas na semana passada. Só que a dona Maria, que é mãe da Beatriz, ela estava dizendo que além desse caso que aconteceu na semana passada, a senhora, então, já foi vítima três vezes de assalto no meio da rua? Três vezes. As duas vezes de dia e essa noite. Como é que aconteceram as outras duas vezes durante o dia? Esse homem mostra a marca de uma facada nas costas. Ele conta que estava indo de moto para o ponto de ônibus levar as filhas, quando os bandidos, em um carro vermelho, atravessaram na frente. Eram cinco e meia da manhã. Aí os caras chegaram e botaram o farol alto na minha cara, né? Eu parei a moto e eles já desceram do carro, me furando. Aí eu caí, caí, corri e aí tomou a bolsa da menina e o material. Levaram o celular e até o material escolar da sua filha? Até o material escolar da minha filha. E aí, como você caiu, eles foram embora? Aí eles foram embora. Você acha que a intenção era levar a moto também? Eu acho que era, mas a moto caiu, desligou e não levaram. Mas aí eles fugiram quando eles perceberam que você já estava esfaqueado? Isso, foi. Isso, a hora que eles perceberam que eu estava esfaqueado e eles fugiram. Depois disso, o medo aumentou? Muito ainda. Aí até vendi a moto e comprei um carro para ir mais seguro para o ponto de ônibus, né? Além dos assaltos, os moradores do residencial Limoeiro, em Goianira, estão sofrendo com os furtos praticados por ladrões de residências. Esse motorista mostra a ocorrência registrada na polícia. As duas filhas dele foram acordadas com os bandidos dentro de casa. Eles entraram, quebraram o portão, entraram, arrebentaram o portão, o blindex, entendeu? E chegaram procurando o nome de outra pessoa, as meninas assustaram, estavam dormindo na sala, no sofá, entendeu? Quando elas perceberam, eles estavam dentro de casa? Estavam dentro de casa, elas correram e se trancaram no banheiro. Eles levaram o quê? É uma televisão, mais um celular. Só não roubaram mais coisa porque não deu tempo, entendeu? Porque elas começaram a gritar, apavorada. Eles tentaram até arrebentar o banheiro para poder tentar fazer outra coisa pior, né? Na verdade, assim, você acha que poderia até acontecer o pior com suas filhas ali? Com certeza, com certeza. Agora, muitas outras pessoas aqui já foram vítimas de furtos. Muitos, várias. Os moradores cobram mais policiamento no bairro e investigação da polícia civil para identificar os criminosos. O perigo maior ocorre no início da manhã e durante a noite, quando os moradores estão saindo ou chegando no bairro. O trajeto até o ponto de ônibus na GEO 070 preocupa. O pessoal, quando ia cedo, também estava sendo abordado. Tanto que, quando a gente ia, juntava pessoas juntas para ir. Tipo, deu seis horas? Não, vamos... É um comboio de moradores para ir para o ponto. Porque se andasse sozinho de dois, era arriscado. Nós estamos inseguros aqui, nesse setor aqui em Goiânia. Precisa de mais policiamento aqui. Com certeza, né? Com certeza.